A gente poderia colocar a tia Maggie. É, porque meu tio Manteiguinho é afisaço dela, ele vai gostar muito. É mesmo, é mesmo. Boa ideia. Eu já até sei de que você pode ir vestido com o artista, porque o Manteiguinho ia ficar apaixonado. Olha a palhaçada, viu? Você me erra dessas conversas, que aquilo ali é muito paradão e eu sou só do mundo. Então vamos fazer uma aposta. Vamos fazer uma aposta. Se você perder, tu vai sair de dentro do bolo cantando. Continua. Continua, vagabundo, que eu quero ouvir o que é que eu vou ganhar se tu perder a aposta. Fala. Eu vou fazer faxina pra você durante duas semanas. Ih, já vi vantagem, já gostei. A faxineira vai ter faxineiro de graça, tá? Qual é a aposta? A aposta é a seguinte, a gente vai sair correndo daqui até a esquina da rua Adolfo Dias com a Weiss Fielder. A gente vai chegar lá, tá certo? E tu quer apostar? Como é que tu não vai nem me ver saindo do lugar? Coitado, você é um coitado, querido, porque você não sabe que eu... porque eu não falei nada pra vocês aí, mas eu tenho um tipo físico. Eu sou maratonista, cara. Eu sou muito maratonista. Eu ganho só brincando. Topo aposta. Então, bora. Beleza, bora, bora. Eu sou juiz, eu sou juiz. Aí, pera ainda. Prepara aí, prepara a posição. Posição de vocês. Vou contar de um até três. Um, dois, três. Já! Cadê tua porra? Ué. Covardia, cara. Covardia. Eu não falei que você não ia nem me ver saindo do lugar? Fiquei parado. Perdi a aposta. Tá vendo aí? É, mas ele tá certo, viu? Ele tá certo. Ele não saiu mesmo, não. Aceita que dói menos, né, minha tia? Parece que eu não aprendo. Dois vagabundo safado. E eu caio sempre nessa marmotagem de vocês, assim? Tico, eu hoje estou que nem bolo de aniversário. Todo mundo tá querendo comer um pedaço. Meu Deus do céu. Olha só, faltou madeira. E aí depois eu tenho que te perguntar da madeira. Então fica com isso aí. E essa aqui é a dona Carlota, a convencida. Não sou convencida, não. É porque não é fácil e difícil. Vem cá, vocês já acabaram com tudo aí porque não tá dando mais ficar enrolando o manteiguinho lá. Tá amajado, não é, Carlota? Ainda não tem nada pronto, não, viu? A senhora vai ter que ficar lá, como é que fala assim, enrolando mais ainda, segurando o manteiguinho. Segura como se fosse a sua última aposentadoria, tá bom? Mas eu já tô brincando com ele, ó. Ó, sabe qual foi a última brincadeira? Tira, tira. Tira, tira? Não, eu conheço. Bota, tira, tira, bota. Tira, tira. Que brincadeira que é essa, hein? É assim, é assim. Eu falei pra ele assim. Manteiguinha, tira meu sapato. Ele tirou. Falei, manteiguinha, tira minha blusa. Ele tirou. Dona Carlota, a senhora deixou ele tirar toda a sua roupa, foi? Foi, eu falei, tira, tira, tira minha roupa e não veste de novo não, que não fica bem em você. Agora, dona Carlota, senta aqui, senta aqui. Não, não, aqui não, aqui, dona Carlota, aqui. Olha só, o dia de hoje tá muito complicado, né? É. Sabe o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que se virar nos 40 pra poder dar conta dos bicos. Não, 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 mas e a madeira que tava faltando pra fazer o bolo? Vamos fazer o seguinte? Vamos sair eu e você pra poder descolar um cascalho. Tá, tá. A gente descola um cascalho bonito e depois a gente volta com os pau na mão. Pau na mão? Adoro! Peraí, eu? Mas você tem razão, você tem razão. I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady. Olha lá, está maturando, está maturando. Joelma, Joelma! Fui quietinho, viu? Olha, gente... A cabica tá machucando a grama lá atrás. Meu Deus, por que eu vim? Tio, vi a Petkovic. Olha só! Olha só, cretino, eu não preciso passar pra mamãe de família, meu Deus, por que eu vim? Olha só, cretinos, vocês gostaram? Foi o que eu pude oferecer. Mas fala a verdade, você me respeita que você é o manto sagrado da minha divindade, dona Bioncê. Eu não tô a cara dela, tô os fornos dela. Ah, só os fornos dela, só falta a beleza, o talento e o RR. Que RR? O rosto e o resto. Foi bom, foi bom. Vambora, vamos logo aí. Já que você veio de Rihanna fantasiado, vamos logo antes que ela volte no marido dela. Ah, isso, isso. Então vamos fazer o seguinte, ó, falta você entrar aqui, tá? E aí, na hora certa, você sai fazendo a surpresa. E qual é a hora certa? A hora certa, cinco mais cinco. Ai, ai, ai. Deixa de ser burro, cara. Depois eu que sou burro, a hora certa dela sair do bolo. Tá sofrendo muito aqui em cima de mim. Ai, você é o burro, eu sou o bezerro, deixa eu mamar. Aqui, olha só. Não, não, não. Paragueta! Meu Deus! O que foi? O negócio caiu. O negócio caiu. Ai, gente, peraí, bota um negócio doce na boca dele. O negócio doce? Vamos botar um negócio doce na boca. Fala de sal. Bota um negócio doce na boca dele. Nossa, tá bom. O dele é salgado. E aí? Já fez defeito, é rapidinho, né? É que ele é curtinho, aí ainda bota na boca. Eu cortei um seu neográfico. Olha... Cortinho. Mas eu gosto muito. Eu não como um beijinho assim há muito tempo, porque é coisa deliciosa. Ah, fui eu mesma que fiz. Estradecida, muito obrigada. Ah, peguei vocês dois finalmente. Meu Deus do céu. Tá, olha aqui. Vem aqui. Eu posso saber que história é essa que você tá distribuindo seus beijinhos pra certos talarico aí, provar? Ué, mas eu provei o beijinho dela. É delicioso. É um suave. O que é esse daí? É teu irmão? Eu não sou irmão de salva-vidas de aquário, não, meu irmão. É um outro pedaço. Ô, de menor, de menor, olha só. Oi. Oi. Olha aqui. Oi. Ah, é outro. É outro, é outro. Aqui, ó. Me enrolei tanto que eu esqueci o que é pra falar. Ah, lembrei, lembrei. Vai, vai, vai. Ô, menor, vem cá. Tu provou também? Provei. É um beijinho assim, suave. Acho que foi o melhor beijinho que eu já provei na minha vida. Ele me deixou um pouco assim, com as pernas bambas. Mas aí eu fui me recuperando. Perna bamba. Agora tu vai ficar com o queixo caído. Com o queixo. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Porra de Deus. Pra que isso? Calma aí. Machucou. Machucou a criança. Coitado. Quase... Quase tacaram fogo na minha casa. Aí eu venho aqui e me solto. Romero, eu queria saber por que você sai distribuindo seus beijinhos pra todo mundo e não dá um umzinho pra mim. Ai, tadinho. Ai, bichinho. Se ele tá assim tão nervoso... Tudo isso é porque você queria um beijinho, é, Manteguinha? Então eu vou te dar um beijinho, Manteguinha. Vem cá. Fecha o olhinho. Fecha o olhinho. Beijinho pra Mantequinha. Beijinho, Manteguinha. O beijinho de Manteguinha. Ê, beijinho. É um beijinho. É, ué. É beijinho. Esse aí é o beijinho que a Meg fez pra vender. Mas que agora é da sua festa surpresa. É uma surpresa? É, Meg, ó. É, Meg, ó. Surpresa! Meg, maçaneta. Tá ouvindo. Tá falando de bebê. Quer fazer um comigo? Ih, se liga, Paradão, que eu sou do movimento. Ah, Meg, vai dizer que você nunca sonhou em ser mãe. Sonhei, sim. Eu queria ter feito um filho com o meu ex. Mas acabou que a crise não deu, né? É, crise econômica, né? Não, meu filho. A crise de riso que eu tinha toda vez que ele tirava cueca. Ei, já. Essa hora da manhã, vocês dois discutindo relacionamento? Ih, Paulinho Gogó chegou na hora certa. É mesmo, né? Eu já tava atrás de um homem assim, másculo, forte, viril. Já achou. Tu conhece algum? É, porque tem uma amiga minha, sabe? Que ela tá doida pra arrumar uma pessoa pra fazer uma produção independente. E olha, vai rolar aí uma gradinho financeiro pro doador. É, porque essa minha amiga é muito rica. Ah, mas ela é rica mesmo? É? O quê? Ela é rica. Mata um rica. Mata um rica, meu filho. Que se bobear, ela solta um pix. Oi? Não é, Gui? Por que eu não contrato a central de bico pra resolver essa parada aí? Fala aí. O que é que tu entende de negócio de filho? Fazer filho aí? Olha só, eu tô achando que esse tipo de bico não é pra vocês, querido. Porque é assim, ó. A minha amiga tá querendo um doador, mas que não tenha rolos. Ué. Aqui, não tem rolos. Mateguinha, mateguinha. 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 Mateguinha, não. Mateguinha de jeito nenhum. Não, não. Por que é que não? Não, mas não tem rolo com ninguém. Não quero você com outra. Hum? Com outra situação. Entendeu? É só isso. Eu não quero você metido em mais problemas. Ih, rolou um negócio de um ciúme ali, hein? Falar nisso, eu tô abrindo agora uma empresa, né? De modelo animal. Eu tenho até uma modelo já. Hum. Uma gata. Interessante. E como é que é essa modelo aí? Ah, ela é gatíssima. Só que tem um problema. Contratei um fotógrafo, ele não veio. Dona Carlota, contrata a central de bico pra fazer esse serviço de retrato aí, ó. Vocês fazem serviço de fotografia? Dona Carlota, já trabalhei vários e vários anos, sabe como o quê? Lambe-lamb. Ui! Vem aqui pra sua kitnet. Adoro sua kitnet, mamãe. Dona Carlota, manja lambe-lamb. Lambe-lamb. Aquela caixinha aqui, o cara joga o pano por cima, aí fica tirando foto ali. A língua chegava a dar câimbra na língua, Dona Carlota. Ah, que nervoso! Ó, eu vou dar uma chance pro senhor, mas primeiro eu quero ver seu portfólio. Dona Carlota, eu não sou de estar mostrando meu portfólio pra qualquer uma não, tá? Olha só, eu não sou qualquer uma em primeiro lugar. Segundo, que portfólio é onde o senhor tem lá as fotos que o senhor já fez, pra eu olhar ver se tá bom. Agora, enquanto isso, o senhor podia arrumar pra mim um modelo macho, sabe? Pra me ajudar na agência, né? Mas como é que tem que ser esse macho? Gato, lógico. Então, vou conseguir um gatão lindo pra senhora. Seguinte, vai tirando foto dele enquanto eu vou buscar a minha modelo. Mas, atenção, eu quero foto com aquela máquina vintage, sabe? Aquela da minha época, quando eu era jovem. Porque eu quero uma coisa assim, mais conceito. Fiquei de cara agora. Com a minha maravilhosa intuição do negócio do... Não, de saber que existia foto na época que a senhora era jovem. Olha, presta atenção, essa minha amiga, ela só quer engravidar e ela tem um dinheiro bom, umas pílulas boas, que ela tá querendo molhar a mão de quem seja o doador. É grana alta, tá? E não precisa nem cuidar da criança. Você falou a palavra boa agora, entendeu? Aí eu topo, aí eu topo. Era só falar disso. Pera, eu esqueci. Maggie! Ainda bem que eu te encontrei aqui. Ai, esse pente... É o seguinte... Eu tenho que ser o pai dessa criança. Ah, 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 ah... Vai, não 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 vai. Não vai, 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 não vai. O pai vai ser eu. Não, o pai sou eu. Não, senhor, porque tem coisa mesmo. Você prometeu, eu vou ser pra mim. Pera aí, pera aí. Vocês vão ficar nessa disputa de paternidade aí, agora? Isso aqui é multishow ou é DNA do Ratinho? É, palhaçada. Eu tô botando em prática as suas ideias. Aí, aí, essa carnagem. Eu sabia que tinha dedo pôr de teu aí, eu sabia. Tem dedo pôr de teu? Tem dedo pôr de teu? Sim. Sim. Eu já te falei, ah... Te disse que eu não quero manteiguinha se derretendo pro lado da minha amiga. Eu já te disse. Ah... Fala o seguinte, então. Eu quero ver agora você colocando os dois aí pra ver quem é que tem mais inteligumência, pra quem tem mais risco de jaca pra ser pai da criança. Eu topo qualquer coisa. Eu topo qualquer coisa. Se tiver que ter um teste, eu vou pro teste. Parou, parou. Vou botar os dois em prova, hein? Ah, meu Deus. Mas olha aí. Olha o que é que tu faz com eles. Tu só me bota em guerra. Né? Que maçaneta. Amiga! Agatha! Agatha, você tá muito gata, amiga. Vem cá. Mas tu acha que vai caber alguma criança aí com essa barriguinha tão chapada? Ai, cabe. A gente dá um jeito. Você guia a pessoa, tá? Mas e aí? Ele é legal. O que que ele faz? Ai, amiga. Ele é legal. Ele é legal. Ele é tônomo. Sabe daqui dessa central. É uma pessoa legal. Mas tá pensando, amiga. Será que você não tinha, antes de ir direto na produção, você não tinha que conhecer ele melhor? Tem razão. É melhor dar uma, duas, oito ensaiadas pra ver se o negócio é gostoso e tal. Uma, duas, oito ensaiadas? Não. Combinado foi assim, não. Combinado que a gente tinha feito o trato é que você ia só dar uma cruzada de vez pra produzir a criança. Nossa, mas falando desse jeito, o objetivo é produzir a criança, amiga. Mas tem que ver se rola uma química, depois fica pensando o resto da vida. Eu tenho um sonho, amiga, de produzir essa criança do modo tradicional. É? Mas ele é bonito? Como é que é? Hum... Ah, meu Deus. Como é que eu posso ver? Simpático. Ele é bem simpático. Mas peraí, vou fazer melhor. Vou buscar ele, tá? Você fica aí. Volto já, tá, amiga? Vai pensando aí. O que vocês vão conversar? Volto já. Você é estupício. Vem cá. Simpático. Oi, você é quem? Opa, Paulinho Gogó. Sou o dono da central. Ai, você, simpático. Prazer, Ágata. Ágata. Ágata, né? Você vem aqui pra fazer o ensaio, é? Você também acha que a gente tem que ensaiar? Eu tô falando que é química. Ai, meu anel, gente. Levanta que isso aqui é um lanchinho que eu preparei pra uma ex-patroa minha que está vindo aí, dona Marisa, tá? Café com pão? Iguaria de pobre, querido. Café com pão é iguaria de pobre, porque rico não. Rico quer botar geleia na torrada, que já vem com aquela zia. Refruxo, refruxo. Refruxo. Fica parecendo aquele garrafão de água mineral, subindo e descendo. A gente fica conversando com aquelas comidas. Deus me livre. Pobre não. Pobre come o quê? Come o quê? Chega, pega um pão. Não quer saber de faca, não. Eu gosto... Na mãozada, no capitão. Abrindo aqui, ó. Unidos venceremos. Na força. Deixa o miolão pra dar aquela fofada, esse pão, ó. Aquele pão que tem cara de dormir no meio do caminho. Que cai aqueles pedacinho do bromato. É esse que eu gosto. Aí, ó. Pobre gosta de pegar taculé. Não vou pegar com faca. Dá aquela patolada aqui, ó. Taculé. Tem que espalhar. Espalha, espalha. Ó a cimentada. Eita, papai. A cimentada. Olha que parece queijo. Quem olha de longe é queijo. E é margarina. 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 Não. Pobre quer manteiga. Pobre quer margarina. Aquela cebada que fica aqui, ó. Eita, quando desce, desce. Que a mão chega. Fica na gordura. Aí vem naquele... Hum! Dá aquela chuchada. Tá faltando, tá faltando. Não. A língua do dragão, não. A língua do dragão, que é a famosa mortandela. Uma vez na vida. Que eu também tô hoje, ó. No retorno. Mortandela é bom pra memória. É? Você come uma semana depois, você lembra que você comeu. Isso. Olha só, Carlota. Já que é a mistura do Brasil com o Egito, eu acho que tu tá com a fantasia errada. Era pra tu tá de múmia. Eu adoro. Minha fantasia de Cleópatra. Tá perfeita. Só falta agora um Júlio César pra ir à festa comigo. Ah, é? Ê, família! Ê, família! Ê, família! Ê, família! Ê, família! Estou atrasado pra festa à fantasia. Não, tá nada. Tá nada. Consegui uma fantasia de faraó maravilhosa pra você já tá comigo. Eu vou lá separar a fantasia e vou me preparar pro meu reinar. Ai, vai com reinar. Tanta carne no mundo e eu comendo alface, ó. Vem cá, Miguinha. Podia ir comigo nessa festa aí. Ó, me erra, paradão. Tá? Que hoje eu tô no movimento. E você perto de mim colando em mim é o erro. Não faz isso. Porque o manteiguinha, quando ele quer errar, ele erra. Mas quando ele quer acertar, aí ele erra de novo. Pô, aí você me cancela, né, Gogó? Ô, Miguinha, tu sabe que o meu coração é teu. Tu pode me pedir o que quiser que eu dou. Deixa eu te falar uma coisa, manteiguinha. Tem uma coisa que eu quero te pedir que você me dê. O quê? Paz. Paz é que nem calcinha, né? Qualquer um que pode tirar a sua. Olha só. Vocês tomam cuidado na vida de vocês, tá? Olha, se o Chan esperasse eu nascer, eu seria o novo jacaré com certeza. Olha pra isso. Tô achando muito confuso. Tô achando muito confuso. Isso aí deixou de ser a mistura do Brasil com o Egito pra ser a mistura do pobre com o SUS. Para, desce. O que tá acontecendo? Eu fui fazer o que você mandou, rapaz. O que eu mandei? Meu irmão, você disse o quê pra mim? Que era pra deixar o chão da casa de Generosa lisinho feito a sua cara. Então, passei óleo de peroba. Ih, Generosa, amiga. O que aconteceu? Nossa, bem quando tu falou pra mim que você acidentou, eu te falei, não pensei em outra coisa. Isso aí dá um processo. Generosa, fica tranquilo que eu vou pensar numa maneira de salvar o teu piso, tá bom? Por favor. Escovinha, vambora que eu tenho um servicinho pra você. Limpar uma janela. Se compreenda, seu bocadimindê. Estagiário quer promoção, não é mais serviço, não. Tu esqueceu que você foi promovido a estagiário sênior? Aí eu vi, aí eu gostei. Aí... Brocou. Mas o que estagiário sênior faz mesmo, hein? Faz o que eu mando, entendeu, parceiro? Olha só. Vamos lá, tem que limpar uma janela. Sabe quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Então, vamos pro botequim do Luiz Perna Torta molhar a palavra agora. Ah, eu já gosto das... Para que você já gritou o bastante. Vai no silêncio agora, vem. Nenhum sinal do Mário na área. Jogue duro. E aí, Gogo, tá dando pra ver tudo daí? Não sei, não tô nem olhando. E por que não? Justamente por isso. Porque tá dando pra ver tudo, Gabriela. Ah, ó, ó, ó. Para de palhaçada. Para de palhaçada. Eu falei pra você que eu tinha que passar em casa pra tirar essa fantasia. Agora você pode me ajudar no trabalho? Mas eu já tô ajudando. Tô fazendo a parte mais difícil, que é esperar você terminar o serviço. Imagina pra um cara ansioso assim ficar esperando como eu. Ou como tu. Ah, engraçadinho. Para aí de brincadeira. E me ajuda aqui. Tá ficando limpa ou não tá? Vamos aproveitar que a janela tá aberta. Aproveita e limpa pelo lado de dentro. Passa um roda ali, ó, meu tio. Tem uma sujeirinha bem ali no canto da janela, ó. Aqui? No canto da... No friso do meio. No friso do meio. É. Escovinha, eu vou ficar recebendo ordem sua. Sobe aqui com você que é um estagiário. Vem me ajudar. Ali? Tô te falando aqui, ó. Eu não te trouxe de Feira de Santana pra tu ficar aí olhando. Ah, de Feira de Santana não foi uma escada lá, cara. Eu sou de Salvador, porque eu já falei pro senhor que nada... É... A família tá na Bahia toda. Eu não me cago. Ó, pra isso... Eu tô falando que é bem ali no canto, ó. Aqui, ó. Ai... Caraca! Caraca! Meu Deus do céu! Meu Deus do meu pai! Ai... Eu não vou ver meu pai sentou. Machucou o ganha-pão? Machucou? Tá tudo quebrado aqui, ó. Caraca! Caraca! Me ajuda aqui que eu tô preso, pô! Caraca! Caraca! Ele tá usando cueca de oncinha, ó. E a cliente vai ficar chateada se a gente não for desintalar ele. Vambora, me ajuda aqui rápido. Te ajuda a como? Levanta a escada. Levanta a escada aqui. Aí eu tô com o braço. Vai embora. E aqui numa coluna? Meu Deus! O Mário tem um amante mesmo? Eu não sou malandro. Eu não sou esperto. Ninguém dá valor ao lixo hoje em dia, sabia? Ninguém dá valor. O lixo tem muito valor. Por isso que eu vou pegar todo esse lixo que tiver aqui quando estiver cheio, vou levar pra reciclar e ainda vai sobrar uma grana pra associação de moradores. Essa é uma ideia que não se pode jogar fora, dona Carlota. Ó, nós vamos começar pelas garrafas pet. Garrafa pet? Que garrafa é essa, dona Carlota? São umas garrafas gordinhas, assim, de segurar, sabe? Aquela... Então, o problema é que o catador que eu contratei já no primeiro dia não veio trabalhar. Não veio trabalhar no primeiro dia, dona Carlota? Não veio, não veio. Só pode ser até que eu esteja falando de novo o que eu sempre falo. Deixa eu perguntar se a senhora me acha um cara repetitivo. Acho. Acho, tá bom, sabia. Então, por que a senhora não contrata a central de bico pra poder resolver essa parada pra senhora, dona Carlota? Peraí, a central trabalha com essas coisas de lixo? Dona Carlota, eu já tirei muito lixo da casa dos outros. É mesmo? Era o quê? Coleta que o senhor fazia? Não, eu trabalhava num cartório que fazia divórcio. Gostei, tá fechado. Vamos fazer o trabalho. É, é. Que linda coisa! Tô tosso? Tô tosso! Pede a lista mais gostosinha e mais lambedora da Baixada Fluminense. Eu, na verdade, não tô acreditando no que eu tô vendo. O que que é? Você tem certeza que você fez isso? O que que eu fiz? Ah, já sei. Eu esqueci de uma coisa. Ah, eu esqueci de lamber a tampa do iogurte. Você jogou um copinho de iogurte no chão? Ah, isso daí é mó lacto vacilo. Chão não é lugar de lixo, não. Não é lugar de lixo? Qual o problema? Vocês dois tão no mesmo chão? Ninguém tá reclamando? Ai, vamos ver. Hum, bonitinho, bonitinho. Barata! Ai, meu Deus! Ai, deixa eu conferir. É barata! Mas não são baratas qualquer. São baratas raras. Ai, que brilham no escuro. Não vem com palhaçada, não. Que isso pra mim... Isso pra mim é barata disfarçada de vagalume, tá? Hum... Manda essa pra mim, não. Por isso que eu preciso de você. Elas são baratas delicadas e raras. Elas precisam se alimentar na hora certa. E eu vou agora me prestar a estar alimentando barata. Inclusive, dar banho, escova a dente, passar um talquinho. Daqui é balatinha, mamãe. Eu adoro balatinha. Pilu, pilu, pô. Essa mais rica balatinha. Hum, celosa, ticinha. Eu cuido de balatinha. Eu adoro balata. Maravilha, maravilha. Eu sabia que você ia aceitar. Ó, aqui é as comidinhas, tá bom? As comidinhas, o racumbizinho é... Agora, Meg, cuido. Muito bem. Pode descer. Pode descer. Seria uma pitada. Assim. Olha só, no final da tarde estou de volta. Pode isso. Fale baixo, fale baixo. Dormi, neném. Eu devo ter feito passeata na Via Sacra, com protesto, pra poder passar por um negócio desse. O que é? Que caixa é aquela ali? Essa aqui? É. Pera aí. Deixa eu ver. Ué. Aqui tá dizendo orgânico. Deixa eu ver. Pô, abre aí pra ver o que que é. Ah! Baratas? Hã? São? Quer dizer, não são? Não são? São? Que não são? Não são? Ai, decide logo, generosa. Eu nunca sei muito bem o que eu quero. Só sei o que eu quero é já. Então leva isso aí pro lixo. Pro lixo? Bem longe daqui, melhor. Que é pra não contaminar o ambiente. Tá bom, tá bom. Que nojo de baratas. Cruzes? Borgue. Manteiguinha! Cadê a manteiguinha? E quem disse que ele tinha que estar aqui? É, é o que eu tô dizendo. Porque ele tá com a caixa de barfumes. Barfumes. Barfumes que são de fora. Que eu tô doida pra ficar cheirosa hoje. Fih, não vai ficar mais do que eu, querida. Eu comprei um charrel por 120 reais. Grande coisa. Minha patroa me deu um D'Lore, minha filha, que é de 180 reais. Ah? Cheira. É bom? Perifórbia. Cruzes? Deus é mais. O que é isso? Repolho. 1,50 na feira. Tá na promoção. Tem um corpo aí dentro. Ô, Manteiguinha. Ei. Cadê a caixa do meu patrão? Quantos pés? Ah, eu tava aqui apertado, né? Quase que saíram as coisas tudo por fora, aí eu deixei a caixa em cima da minha... Aonde? Ué, cadê? Eu tava em cima da minha... Aquela caixa nojenta de baratas era de vocês. Ô, Manteiguinha. Eu não te falei, infeliz, que era pra tu tomar conta das coisas. Eu não te falei. É por isso que eu não te dou a moral, porque tu é muito paradão no fundo do movimento. Quer saber onde tá a caixa? Eu quero. Eu dei pra generosa jogar no lixo. Generosa? Então, pelo amor de Deus, a gente vai ter que dar um jeito, porque meu patrão já passou uma mensagem, está chegando aí já. Então a gente vai ter que ir atrás da generosa, gente. Então liga pra ela, vai. Eu vou ligar, eu vou ligar. Se virar o que for que você vem fazer aqui tem que ser comigo, porque a Maggie Maçaneta não entende desse negócio de lixo, né? Lixo? Lixo, lixo. Isso, irmão. Quando é que você pode servir as minhas testes de lixo? O cara tá nervoso mesmo lá. Claro que eu estou nervoso. Quero saber onde estão as minhas pets raras. Vem cá, o seu pet rara. Olha só, já chegou aqui destruindo o cenário. Tô meio bolado contigo já, entendeu? Você não pode tirar com essa marra toda não, mas eu vou te falar onde é que estão as tuas pets raras. Que estão dentro do caminhão do lixo. O quê? É isso daí. Mas como é que elas foram parar no caminhão do lixo? Voando é que não foi. Óbvio que não, elas não são voadoras. são somente baratas. Exatamente por isso. O lixeiro achou que as pets eram muito baratas e levou com ele. Agora, o nosso estagiário Escovinha foi lá pra tentar salvar tudo. Ô, minha gente! Minha gente! Os caras botaram fogo nas pets. Não deu pra salvar nada. Foi tudo pro ralo. Eu tô passando mal. Vai. Aqueles eram raridades. Cadê elas? Cadê elas? O que o senhor tá procurando, meu tio? Então... Eita! Professor Carroca, meu patrão. Ih, gente! Agora que rascou-se tudo. Maggie! Maggie! Eu confiei em você. Eu deixei as minhas pets raras aos seus cuidados. E agora elas estão mortas no lixão. Ai, meu Deus! Mortas no lixão! Eu não acredito! Isso tudo é culpa de você, viu? Manteiguinha, é culpa sua! Não, não... Olha só, meus amores. Eu tô com problema. Ih! A senhora não passou na prova de vida do INSS? Ih! Antes fosse. E qual é o teu problema, Carlota? Tô com vírus. Ah! Vírus! Meu Deus! Minha máscara! Minha máscara! Para com isso! Não é vírus em mim! É vírus no meu laptop! Ei, dá minha percada. Eu fiz uns vídeos... Dá uma tua percatinha. Ela é? Então... Eu fiz uns vídeos... De strip, né? Para a internet. Delicioso. Aí... Um foi para a nuvem. Eu tô achando um perigo. Pode vazar. Ih... Olha só. Eu lamento informar. Eu não sou antivírus, mas uma ameaça foi detectada. Amiga, essa é a oportunidade de tu ficar no lugar da Carlota e fechar de vez aquela associação e me devolver minha sala. Meu Deus, eu preciso da minha sala de volta. Olha, tu vai se arrumar, que a outra só vive de espida. Pelo menos tem que ter alguém com dignidade nessa jossa, né? Vai ficar ruim. Lá vai eu. Tenho que ir para casa para poder me decidir que roupa vou usar agora. Não é fácil para mim, amiga. Não é para mim. Vai que eu vou escrever agora o seu discurso de posse. Volto já. Espera aí. Olha, licença vocês aí, que eu vou ter que deixar vocês, que eu vou ali fazer uma faxina. É. E eu já volto. Tá? Tchau, gente. Deixa limpinho, hein? Tem um monte de conta antiga aqui que tem que pagar, Gogó. Conta antiga eu não pago, não. Então, e as novas? Eu deixo ficar antiga. Ah, Gogó, a gente tem que dar um jeito de arrumar logo um bico, senão a gente não vai ficar estábil. Cara, olha só, eu... Graças a Deus eu consegui minha estabilidade financeira, sabe? Ah, é? Faz dez anos que eu estou mais liso que perereca de lisbo. Ah, Gogó, espera aí. Vem cá. O quê? Esse laptop aí. É, bico, parceiro. É, bico! É o bico, sabe de quem? De quem? Dona Carlota. Ela está com um negócio de uns vírus aí no vídeo dela. Parece que está espalhando geral aí, ela fazendo striptease, mostrando na boca da cabrita. O que é, seu Carlão? Ah, o seu brigou com a sua irmã e ela tacou seu computador na parede? Nossa, que chato. Mas isso é coisa de rico, né? Porque pobre pode ter a raiva que for, não quebra nada porque sabe que é pobre, tem a parcela ainda para pagar, não terminou a prestação. Tá bom. Não, mas... Ah! Pode deixar comigo que eu acho que eu já sei quem eu posso indicar para o senhor. Ouviu, seu Carlão? Tá bom? Tudo de bom aí? Ô, Meguinha, tu falando no telefone fica mais gata ainda, hein? E você, Manteguinha? Quando tu não fala comigo eu fico mais gata ainda. Ah, o que é isso, Meguinha? O que é isso? Não. Pô, na moralzinha. Pô, meu passarinho tá há muito tempo comendo alpiche na mão. Tu tem vergonha nessa cara, não, vagabundo? Isso é coisa que tu me diga, Babu Santana? Não, mas eu tava... Como é que tu faz uma coisa dessa comigo pra cima de mim? Cheguei agora e tu tacou uma ideia dessa pra cima de mim? Ah, de repente... Olha, eu vou te falar uma coisa. Tu me respeita, tá? Tu me respeita que tu é muito é paradão. Tu sai de mim. Que o meu negócio não é água parada, meu negócio é do movimento. É que eu tenho umas namoradinhas virtuais, sabe como é que é, né? E de vez em quando a conversa fica animada. Só que eu tenho uma irmã que é muito ciumenta e ela também usa esse computador. Amor de Deus, nem me falo em família. Família é que nem dente. Quanto mais perto, mais sujeira gruda. Pois é, então o que eu preciso é que vocês limpem o meu computador e joguem tudo aqui nesse HD externo. Depois é só dar um reboot na máquina e pronto, eu tô livre da dor de cabeça. Ah, parece fácil. E é. Agora eu vou ter que sair porque eu marquei um encontro com uma dessas incautas que caíram na minha lábia. É, senhor é furadona, seu Carlão. Ele é sapeca! Ele é madeira que tá aí doido! Quando vocês terminarem, é só sair pela porta dos fundos e bater a porta. Tá bom, tá bom, tá bom. Ele é seco, né? Não dá confiança, não. A gente vai brincar, ele é todo lindo. Aqui, vai lá. Abre aí, abre aí. Deixa comigo. Não parece ser muito fácil, não, tá? Menino, olha pra isso. O coroa é cheio de contatinho, ó. Fala com um monte de mulher ao mesmo tempo. Tem uma pasta aqui, ó. Pasta misteriosa. Eu acho que não pode cricar. Mas crica. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, eu tenho misericórdia, meu pai. Pé de pato, mangalô, três meses. É a dona Carrota toda nua, menino. Agora, eu nunca tinha reparado que ela tinha uma covinha no queixo. Isso não é covinha, é o imbigo dela. Ah, é? Apaga, apaga, apaga. Ai, 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 ai! Cala lá, um pijochinho na ladeira dos aflitos, minha mãe. Eu detesto mentira, eu gosto de falar a verdade. Ei, esse menino aí é normal? O Silvio Guindani que escalou, mas escalou errado. Seu Carlão, eu apaguei geral. Apagou geral? Como assim? Ai... Não dá atenção, ele não, que ele tá escapando o fio da bobina. Presta atenção em mim aqui, olha só. É que a parada é a seguinte, eu vou te explicar. A dona Carlota, uma vizinha nossa aqui, parece que ela tá mandando uns vídeos dela peladinha, fazendo striptease, mostrando a rampinha do Planalto Central, entendeu? E aí depois que o Escovinha viu o filezinho de Merluza, ele apagou tudo. Ah, Carlota! Carlão! Desculpa, eu atrasei. Ah, você atrasou a minha vida, né? Quer dizer que você anda mandando vídeos tirando a roupa pelada pra todo mundo? Eu disse a você que eu prezo a fidelidade. Foi um acidente, Carlão. De nascença. E eu achando... Eu achando que você queria uma coisa séria comigo. Mas o vídeo da dona Carlota pelada é algo muito sério. O que é isso? Pronto, consegui o vídeo das dona Carlota, estão salvos. Ô, meu tio, e como é que os vídeos de dona Carlota foram parar no laptop do seu Carlão, hein? É que ele é meu namorado virtual. Não, 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 não. Ex-namorado virtual, não é? Porque eu estou muito, muito decepcionado. Como é que você pode se comprometer comigo e ficar mandando nudes pra todos os contatinhos? Ó, quer saber, dona Carlota? O serviço já foi feito. Paga o bico.